Eu acho legal o tipo de compositor igual você, que você faz música eterna. Tem muita gente que faz músicas que também são bem legais, mas naquele momento viraliza e tudo mais. Mas o seu histórico é de músicas que você escutou lá e está escutando aqui e a mensagem é igual. Você fala, nossa, parece que eu estou vivendo nesse momento. O mercado está muito preocupado nas dancinhas, para viralizar e tudo. E a gente vê que as suas letras são profundas mesmo. É para eternizar. Obrigado. É uma maneira de expressar mesmo. Uma maneira diferente de falar da vida, mais simples. Eu tive muita sorte e a honra de ter convivido com meus avós. Eu tive a honra de viver em fazenda, de ver aquela vida simples. De acordar cedo ali e coar o próprio café, de moer o próprio café que a minha avó torrou ali durante a tarde. Eu ia lá pegar os grãos de café e moer na mão mesmo aquele moedor de café e fazer o cafezinho. E viver essa coisa da simplicidade ali. Fazer um milhaçado na beira do fogão de lenha. E tirar a leite da vaca com o vovô. Me traz muita inspiração, né? Então, a gente não teve coisa simples da vida e que a gente tenta colocar isso todo dia e ver de uma forma mais leve. A gente vive, na verdade, o cotidiano das pessoas, dia a dia. Ainda mais com essa globalização de informação. A gente tem notícias ruins que a gente vê na televisão, na internet. Então, a música, ela vem pra abrandar o coração das pessoas. Acho que a maior missão, pra mim, é você fazer uma música que realmente vai colocar as pessoas em uma vibração diferente. Pra ela falar assim, não, agora eu quero sentir bem hoje, quero sentir feliz. Então, escutar uma música legal. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Obrigado.